Começa essa semana a primeira etapa dos cursos para técnicos contratados para acompanhar agricultores familiares dentro do programa Brasil Sem Miséria. Nessa primeira etapa de uma das ações do Plano Brasil Sem Miséria serão capacitados 136 técnicos divididos em 5 turmas. A repórter Aline Bastos está ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Agrário e tem mais detalhes sobre o treinamento. Boa noite, Aline. Olá, Débora. Boa noite. Olha, durante os cursos os técnicos vão ser capacitados para atender um total de 10 mil famílias rurais que recebam até R$ 70,00 por pessoa. Bom, o ministro Afonso Florencio está aqui ao meu lado. Muito obrigada pela sua presença, ministro, aqui ao vivo com a gente. Boa noite. Primeiramente, que tipo de cursos que são esses? Quer dizer, qual que é a importância desse momento? O Brasil Sem Miséria é o mais importante programa da história do governo brasileiro. A presidenta Dilma o lançou recentemente e nós já estamos a campo treinando os técnicos que vão trabalhar essas primeiras 10 mil famílias nos estados de Minas Gerais e da Bahia para capacitá-los à produção e comercialização de produtos da agricultura familiar. Quer dizer, neste primeiro momento, como o senhor estava me explicando aqui agora há pouco, são três territórios da cidadania, dois na Bahia e um em Minas Gerais. Dá para a gente aqui uma dimensão de como é que está o cronograma? Quer dizer, está prevista ampliação, não é? Exatamente. Primeiramente, os territórios de Serra Geral e Minas Gerais, Velho Chico e Irecê na Bahia, 10 mil famílias. E nós temos já chamada pública em curso para todos os outros estados do Nordeste, onde nós vamos atender 15 mil e 40 famílias, totalizando 25 mil e 40 famílias nessa primeira etapa do Brasil Sem Miséria. E com esse curso de capacitação, as empresas selecionadas vão até as famílias, vão pegar essas famílias e levá-las ao acesso a mercados, acesso a renda, acesso a servidos públicos e a produção da agricultura familiar para que elas tenham renda e entrem numa dinâmica econômica proativa e melhorem essa qualidade de vida. Vai ser então uma espécie de rotina de acompanhamentos bem sério, bem pesada em cima das famílias rurais. Exatamente. O curso dos técnicos agora dura uma semana, dia 26 eles irão a campo e por 17 meses haverá assistência técnica, distribuição de sementes, de um fomento para aquelas famílias que precisarem aplicar recursos na produção, três parcelas de 800 reais de fomento, ou seja, um recurso que a família não precisará ressarcir ao estado. E com isso nós vamos garantir que as famílias tenham as condições necessárias para entrar no processo de produção agrícola e comercialização dos seus produtos. Ministro, como você estava bem explicando, todo esse direcionamento faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. Quer dizer, toda a ideia disso seria tirar as famílias ali da situação de pobreza, de miséria, para que elas possam ali andar com as pernas próprias. Como vai se dar todo esse momento? Olha, o Brasil Sem Miséria, no Brasil como um todo, mas no rural em particular, ele tem três eixos, como eu falei. Garantia de renda, acesso a serviços públicos e inclusão produtiva. Então as famílias que demandarem Bolsa Família serão encaminhadas. As famílias que demandarem algum atendimento público, documentação, assistência médica serão encaminhadas. Mas, fundamentalmente, no que diz respeito a esse curso e a essa ação, que o programa é coordenado pelo MDS, mas o curso tem a participação do MDA, do MDS e da Embrapa. As famílias serão capacitadas para organizar sua unidade produtiva, produzir e comercializar. E com isso ter uma renda do trabalho agrícola e entrarem em uma dinâmica mais virtuosa e saírem da condição de pobreza extrema. Tem um detalhe também bem importante que o senhor já bem passou aqui para a gente, mas que eu gostaria de reforçar. São cursos oferecidos em territórios de cidadania, quer dizer, tem um foco ali bem naquela área, né? Exatamente. Os territórios da cidadania são um programa do governo federal muito virtuoso. Eles são selecionados a partir da situação da presença de IDH baixo e pobreza extrema. E os territórios da cidadania articulam um conjunto de políticas públicas. E agora, com o Brasil sem miséria, nós estamos potencializando ainda mais a ação dos territórios da cidadania. E com certeza vamos ter resultados muito positivos para as famílias atendidas.